Cerca de 80 homens do Gói, Polícia Militar e Polícia Civil Ainda continuam na busca pelos assaltantes do Banco do Brasil Que roubaram a agência há uma semana Vai na pista, ganha o mundo, que os menó tão maquinado Então peita pra tu ver, porque o moleque é revoltado Eu selecionei os brabo, dessa vez acho que flui Se for bem executado, não vai ter como dar ruim Vai ser fuga de cinema, nas 600 cilindradas Pega só as nota velha, porque as nove é numerada Nós passou que nem uma bala, eu acho que ninguém viu O Zéu Min quase a 300, tinha levado a Zemil O Mento me perseguiu, mas me perseguiu em vão Antes que ele me alcançasse, eu já tava no morrão Na hora da divisão, sempre em partes iguais Ninguém vai ficar com menos, ninguém vai ficar com mais Protagonista da pista, somos rei da correria Enquadra, sai Sabine, comemora no outro dia É que os menó tá sem limite, doido pra fazer malote Muitos que tentaram, deram de cara com a morte É que os menó tá sem limite, doido pra fazer malote Então faz a encomenda, hoje é seu dia de sorte Festa VIP tipo elite, porra é só top de luxo Chama a Thor, as que arrebenta, que é pra não queimar cartucho Tem jandão pra tomar banho e balinha pras menina Red Bull suficiente, pra encher uma piscina O uísque pra nós é água, nós marola o tempo inteiro Dinheiro pra nós é nada, do nada nós faz dinheiro Satisfiz todo o desejo, que pus em meu coração Ela que roubou meu beijo, tem 100 anos de perdão Passou na televisão, no jornal saiu na capa Antes da festa acabar, eu já tinha dado tapa Quem não é visto, não é lembrado Ai meu Deus, mas quem diria Numa ação de 10 minutos, fiz minha aposentadoria É que os menó tá sem limite, doido pra fazer malote Muitos que tentaram, deram de cara com a morte É que os menó tá sem limite, doido pra fazer malote Então faz a encomenda, hoje é seu dia de sorte É, hoje é seu dia de sorte 157, busca 2 Passa os acessos e cafunk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque E aí